Fala Massa Atleticana, falamos direto do hotel em que a delegação atleticana está concentrada aqui em Guayaquil, no Equador, para a partida desta terça-feira contra o Emelec. Em entrevista coletiva de hoje será com o lateral direito Guga. Boa tarde Guga, vamos passar aqui as perguntas pelos jornalistas. O Oliveira Lima da Rádio Minas e o Luciano Claves da canal Identidade 13 estão perguntando aqui. O quanto a vitória épica na última rodada do Campeonato Brasileiro, de virada sobre o Fortaleza e aproximação ao Palmeiras, motiva esse time do Galo para o confronto com o Emelec? Boa tarde a todos, realmente foi uma vitória muito boa, a gente conseguiu mudar a postura no segundo tempo, buscamos um resultado muito apertado, muito difícil. Mas acredito que isso mostrou a força de todo o grupo, mostrou a força de todo o elenco, a gente sempre bate na tecla que a gente precisa de todo mundo. Eu acho que essa vitória nos dá ainda mais força, eu digo em termos de grupo, mostra realmente que está todo mundo pronto, que está todo mundo apto para ser titular, para ajudar o Atlético. Enfim, nos dá ainda mais força para vir aqui e buscar um resultado positivo, que a gente sabe que vai ser muito importante essa força do grupo no jogo de amanhã. Claudio Rezende, da Rádio Tatiaia. Qual será a estratégia do Galo para esse primeiro jogo das oitavas, por ser mata-mata? Ser mais cuidadoso ou ofensivo? Acho que o jogo mata-mata é diferente de um brasileiro, é diferente de um nacional, onde você tem que ter estratégias, tem que dobrar a atenção, porque esses jogos são definidos em detalhes, nós vimos, sofremos ano passado, diante do Palmeiras, foi um detalhe que nos tirou. Então, é claro, a gente sabe da importância de ganhar aqui, a gente veio para cá com o intuito de ganhar, mas a gente tem que ser bem cuidadoso, não tem necessidade de se expor tanto amanhã, a gente sabe que tem o jogo da volta, mas viemos aqui, sim, com o pensamento de buscar a vitória. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Guga, o Galo jogou no Equador algumas vezes contra outros adversários e não venceu. O que o time precisa fazer de diferente para quebrar esse tabu? Lembrando que a Melec não joga há mais de um mês, se isso pode beneficiar o Galo. Acho que os números são apenas números, nós sabemos da nossa capacidade, como eu falei, viemos aqui buscar a vitória, a gente, logo após a entrevista, a gente vai estudar, aprofundar ainda mais no jogo de amanhã, para o professor vai passar tudo que for necessário para a gente buscar a vitória no jogo de amanhã. A gente sabe que Libertadores não tem jogo fácil, é sempre jogo muito difícil, principalmente fora de casa, então a gente vai montar a nossa estratégia para a gente não sofrer e atacar nos melhores pontos que o professor passar para que a gente busque a vitória. Marcos Botelho da Show FM, o elenco sabe que um erro em mata-mata de Libertadores pode ser fatal. Quais os erros vocês detectaram no jogo contra o Fortaleza que não devem ser cometidos para que o time não sofra as consequências de uma eliminação? Acredito a postura de início, a gente tem que entrar já com uma postura diferente, acredito que nos dois jogos contra o Flamengo a gente já entrou com uma postura bem melhor. É normal que um jogo atrás do outro é difícil se manter, com um nível de intensidade, de atenção lá em cima, mas no jogo de amanhã a gente não pode cometer esse erro. Enfim, acredito que a postura vai ser o diferencial, a gente precisa lutar por cada dividida, por cada bola, ter muita atenção porque, como eu falei, o jogo mata-mata é decidido em detalhe e a gente tem que minimizar o máximo de erros para que a gente não sofra nessa fase. Fábio Vital, da Rádio Inconfidência e Rede Minas, mais uma vez você vai começar como titular na partida, o que representa essa nova oportunidade em um jogo fundamental para a temporada do Atlético, pensando exatamente na força do grupo montado para disputar competições em paralelo e com a obrigação de manter esse mesmo nível de qualidade. É uma responsabilidade grande, mas eu trabalho para isso, eu tenho o total apoio dos meus companheiros, da comissão técnica, da diretoria, todo mundo sempre me apoiou e eu estou tranquilo, vou dar meu melhor, vou tentar fazer de tudo para ajudar o Atlético. Claro que é um jogo muito difícil, muito físico, mas acredito que estou pronto e vou deixar meu melhor no campo. Pedro Spinelli, da TV Globo. Guga, novamente o Atlético vai jogar em um país que vive uma crise social intensa. Em 2021 o time teve dificuldades ao jogar na Colômbia contra o América de Cali por causa de protestas próximas ao estádio. Você teme que o clube passe por uma situação parecida? Claro, não vou, como eu falei já em algumas vezes, espero nunca passar no que passamos naquela vez. Tinha muito spray de pimenta, atrapalhou muito dentro da partida. Espero que não aconteça isso no jogo de amanhã, mas a gente está focado no jogo. Enfim, acho que isso não vai atrapalhar em nenhum momento na partida. Lucas Bretas, do Supersportes. No ano passado, a Libertadores foi a única competição que ficou pelo caminho mata-mata decidido no detalhe. Na sua avaliação, o que ficou de lição da Libertadores 21 para o elenco do Atlético? É que a gente tem que minimizar o máximo de erros, porque é crucial, é um campeonato muito forte, de equipes de muita qualidade. Então a gente tem que estar atento a cada lance, a cada segundo dentro da partida, porque isso pode ser o diferencial no final. Então a gente tem que entrar com o máximo de atenção para evitar os erros, evitar as falhas e ser mais objetivo na parte da frente para a gente conseguir os gols. Ricardo Alencar, do Galo Tube. Como você está encarando essa disputa por posição com o Mariano? O que fazer para conseguir retomar a titularidade e não sair mais do time? Acho que eu e o Mariano, a gente tem entregado um nível de atuação muito alto. Acho que tanto eu quanto ele, quem vem jogando, tem se doado ao máximo. Acho que esse tem que ser o pensamento. É claro que eu vou buscar a minha vaga, é claro que ele vai buscar também a vaga dele. Mas acho que isso é natural do futebol, de alto nível. Mas o mais importante é quem jogar está dando o seu melhor, está entregando o máximo e está ajudando o time. Então acho que esse é o pensamento. Betinho Marques, do portal Fala Galo. Muitos dos seus colegas exaltam a qualidade dos treinos do Tony, Antônio Mohamed. Dá para contar um pouquinho sobre esses treinos? Há treinos específicos para o setor defensivo e ofensivo, movimento sem a bola? O que você destaca como algo trazido por ele, como aprendizado nesse pouco tempo que há neste ano para treinar? Sim, a gente trabalha muito tático. É claro que nessa maratona de jogos, ele acaba tendo pouco tempo de treino. Talvez dois, três treinos na semana. Mas ele trabalha muito tático. Porque não tem como muito desgastar tanto nos treinos por conta desses números de jogos. Então acho que mais na parte tática ele trabalha muito para que a gente esteja sempre pronto para entrar nos jogos. Mas é um cara especial, um cara que está sempre querendo o bem de todo mundo. E a gente também, consequentemente a gente quer também o bem dele. Acho que esse é o caminho para o êxito nessa temporada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí